Olá clientes e amigos do Guarani Autopeças, sempre com vocês trazendo novidades pelos melhores preços e quem esperou é hora de aproveitar viu, você que está em busca de carenagens para sua moto Kazinski Super Cab 50, está precisando das carenagens laterais traseiras, você encontra aqui no Guarani Autopeças produto usado, em bom estado de conservação, custo-benefício, difícil de se enchar na internet viu gente e aqui você encontra no Guarani Autopeças, então vamos para a promoção caso você se interesse em comprar por unidade, sai a 125 cada uma, as duas daria 250 se for comprar as duas, 240 reais, ok? então vamos lá, par de carenagens traseiras, laterais, esquerda e direita, produto usado não tem adesivos, tem alguns arranhadinhos aqui do próprio uso, mas está em bom estado de conservação não apresenta quebras, não apresenta trincas, tem todos os estojos, os travos em perfeitas condições tem o selo aqui do Guarani Autopeças, foi inspecionado, produto original Riosung, está certo? esse aqui é o lado esquerdo, agora vamos mostrar o lado direito aqui, como eu disse tem alguns arranhadinhos ralados, coisa boba, não se encontra adesivo, na carenagem está sem adesivos vamos lá, estojos, pinos e travas, em perfeitas condições, foi inspecionado também pelo Guarani Autopeças produto original Riosung, usado por apenas 240 reais o par interessados devem contactar via whatsapp, prefixo 31, fone 9, 96276566 convidamos também para participar do nosso grupo e fanpage no facebook Guarani Autopeças, e se tiver instagram, siga a gente no instagram Guarani Autopeças Oficial